Tá, tamo aqui juntamente o Kit Família O Cristal e o Cristóloide Onde é o Cristóloide? Cristóloide e o Matheus Matheus, say hi Hi Tô aqui no moído ali na oficina ali do Batata Negócio de galera tocando viola e comendo carne assada lá já Tamo esperando fazer barulho também E a canela vai ficar doido, fazer um vídeo doido lá no... jogar no YouTube Valeu? Falou? Passa conta e fecha recorda